Agora que já vimos os quatro números quânticos, vamos treinar um pouco sobre eles e aplicá-los às quatro primeiras camadas eletrônicas, ou seja, aos quatro primeiros níveis de energia. E o primeiro caso que nós temos aqui é quando o n for igual a 1. Nesse caso, quando o n é igual a 1, nós estamos falando sobre o primeiro nível de energia, ou a primeira camada eletrônica. Agora, vamos pensar sobre o segundo número quântico, ou o número quântico secundário, L. Nesse caso aqui, nós podemos ver a possibilidade do L, lembrando que o L sempre vai começar no zero, e ele vai até o número igual a n menos 1. 1 menos 1 é igual a zero. Então, só temos uma possibilidade aqui para esse orbital, que é igual a zero, certo? E sabemos também que quando L é igual a zero, nós estamos falando de um orbital S. Agora, vamos falar sobre o nosso terceiro número quântico, ML. Como já vimos no vídeo passado, o ML nos dá a orientação desse orbital S, e ele vai de um número igual a menos L até o L. Como aqui a gente só tem uma possibilidade para esse L, que é igual a zero, o nosso ML também será igual a zero. Então, esse orbital S só tem uma possibilidade de orientação, o que faz muito sentido, porque, como já vimos no último vídeo, esse orbital S representa uma esfera, ou seja, uma esfera só tem uma possibilidade de orientação. Então, por esse motivo, podemos dizer que só temos um orbital aqui possível. Nós também poderíamos determinar esse número de orbitais aqui simplesmente elevando n². e, nesse caso, como n é igual a 1, 1² vai ser igual a 1. Então, só podemos encontrar um orbital nesse primeiro nível de energia. Vamos seguir em frente agora e determinar o total de elétrons que temos aqui nesse orbital S. Como o quarto número quântico fornece o spin do elétron, e, no caso, nós podemos ter duas possibilidades do spin para o elétron, mais 1⁄2 e menos 1⁄2, ou seja, o elétron girando em um sentido ou girando em outro, então, por esse motivo, nós podemos ter dois elétrons aqui em um orbital, ou seja, em cada orbital. Então, como temos um orbital aqui apenas, nós podemos ter dois elétrons, no máximo aqui nesse caso. Agora, seguindo adiante também, o máximo de elétrons que nós temos aqui nessa primeira camada, ou seja, nesse primeiro nível de energia, como a gente só tem uma possibilidade de um orbital, e nesse orbital nós temos aqui a possibilidade de ter, no máximo, dois elétrons, então, só podemos ter, no máximo, dois elétrons nessa primeira camada. Uma outra possibilidade também de encontrar o total máximo de elétrons nessa camada seria simplesmente multiplicando 2 por n². Então, como n é igual a 1, nós teríamos, então, 1² e multiplicado aqui por 2, 1² é 1, 2 vezes 1 é igual a 2, que é esse número aqui que nós encontramos, ou seja, na primeira camada ou no primeiro nível de energia, nós podemos ter, no máximo, dois elétrons. Agora, vamos seguir adiante e ir para o n igual a 2, ou seja, o segundo nível de energia ou a segunda camada eletrônica. Agora, se o nosso número quântico principal é igual a 2, o nosso número quântico secundário, L, que depende desse número quântico principal, vai ser todo o caminho de zero até n menos 1. E como L é igual a 2, 2 menos 1 é igual a 1. Então, teríamos aqui uma possibilidade de L igual a zero e L igual a 1. Novamente, recapitulando, quando L for igual a 2, nós temos duas possibilidades aqui para o número quântico secundário, zero e 1. E nós já vimos aqui que quando L for igual a zero, nós só temos uma possibilidade de um orbital, certo? E que o formato desse orbital é uma esfera. Mas é claro que isso aqui que eu desenhei está errado, porque como nós estamos falando do segundo nível de energia, os elétrons estão mais distantes do núcleo. Então, isso daqui seria uma esfera bem maior, porque o elétron está bem mais distante do núcleo, ok? Agora, quando L é igual a 1, nós temos um orbital que chamamos de P, certo? E esse orbital P tem aquele formato de um halter, como eu já mostrei para vocês no último vídeo. Nesse caso aqui, nós temos um ML, e ML, que é o nosso terceiro número quântico, que dá a orientação aqui desse orbital, seria igual a menos L, ou seja, uma possibilidade que vai de menos L até L. Então, teríamos aqui menos 1, zero e 1. Então, quando L for igual a 1, o ML aqui vai nos dar três possibilidades de orientação, menos 1, zero e 1. Então, esse halter aqui poderia ter três possibilidades de orientação, e que seria a primeira no eixo x, a segunda no eixo y e a terceira no eixo z. Então, nesse caso aqui, nós teríamos um total de três orbitais aqui, três possibilidades de orbitais, certo? Então, nesse caso, quantos orbitais nós teríamos aqui nessa segunda camada? Então, 1 mais 3 igual a 4. Uma outra forma de obter esse número de orbitais seria elevando n². Como n é igual a 2, nós teríamos aqui 2², e isso é igual a 4. Então, agora, vamos ver o total de elétrons em cada um desses orbitais. Como já vimos, cada orbital pode ter no máximo 2 elétrons. Então, aqui nesse primeiro orbital, S, nós teríamos aqui um total de 2 elétrons, certo? E aqui no orbital P, nós teríamos um total de 6 elétrons. Já que são três orbitais, e como cada orbital permite o máximo de 2 elétrons, 2 vezes 3 seria igual a 6. Então, como temos aqui 2 elétrons no orbital S e 6 elétrons no orbital P, nós teríamos um total aqui de 8 elétrons nessa camada, nessa segunda camada aqui. E que também poderíamos chegar a esse valor simplesmente elevando n² e multiplicando aqui por 2. Então, por exemplo, n² seria 2² vezes 2, 2² é 4, 2 vezes 4 é igual a 8. E esse seria o total de elétrons aqui nesse segundo nível de energia, nessa segunda camada eletrônica. Então, seguindo adiante, vamos agora para o nosso terceiro nível de energia, a nossa terceira camada eletrônica. Quando o n, nesse caso, for igual a 3. Quando o nosso número quântico principal for igual a 3, o nosso número quântico secundário vai de zero até n-1. Então, teremos aqui uma possibilidade de n igual a zero, uma outra possibilidade sendo igual a 1, e uma outra possibilidade sendo igual a 2, já que 3 menos 1 é igual a 2. Então, teremos um total de três possibilidades para o nosso número quântico secundário, certo? E aí, já vimos aqui que, nesse caso, quando o L for igual a zero, o nosso número quântico magnético será igual a 1. E aí, teremos apenas o orbital S, e o orbital S só tem uma possibilidade de orientação, certo? Agora, quando o nosso L for igual a 1, nós teremos o nosso orbital P, e o nosso orbital P tem três possibilidades de orientação. Agora, nós vamos ver quando o L for igual a 2. E aí, nesse caso, o nosso número quântico magnético, ML, vai sempre de menos L até mais L. Então, teremos aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ou seja, teremos cinco possibilidades para essa orientação desse orbital. Então, aqui, como vimos, quando o L for igual a zero, nós teremos apenas uma possibilidade de orientação. Quando o L for igual a 1, nós temos três possibilidades de orientação. Mas, agora, quando esse L for igual a 2, nós teremos cinco possibilidades de orientação aqui. Ou seja, o nosso número quântico magnético é igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E esse orbital aqui, com essas cinco possibilidades de orientação, nós chamamos de orbital D. Então, quando esse L for igual a 2, nós teremos aqui cinco possibilidades de orientação. Agora, um detalhe interessante a se observar também é que esse orbital S tem o formato de uma esfera, certo? O orbital P tem o formato de um haltero, certo? Agora, esse orbital D já é muito complexo de desenhar. Então, por esse motivo, vamos apenas trabalhar com a ideia de que esse orbital D tem cinco possibilidades de orientação, ok? Ok, agora, qual seria o total de orbitais que nós teríamos aqui nessa terceira camada? Bem, o total de orbital, nesse caso, basta somar essas possibilidades aqui. Então, seria 1 mais 3 mais 5, que é igual a 9, certo? Uma outra forma também de obter o total de orbitais aqui seria elevando n². E 3² aqui, nesse caso, seria igual a 9. Agora, qual seria o total de elétrons em cada um desses orbitais? Como cada orbital permite um máximo de 2 elétrons, nesse primeiro orbital aqui nós teremos 2 elétrons, nesse segundo orbital aqui nós podemos ter um total de 6 elétrons, e nesse terceiro orbital aqui nós podemos ter um total de 10 elétrons. Já que nós temos 5 possibilidades de orientação, ou seja, 5 orbitais, em cada orbital nós temos um máximo de 2 elétrons, então, teremos 2 vezes 5, que é igual a 10 elétrons. Agora, o total de elétrons aqui nessa camada, nesse terceiro nível de energia, seria apenas somar essa quantidade de elétrons aqui em cada um desses orbitais. 2 mais 6 é 8, mais 10 é igual a 18 elétrons. E, como já vimos também, uma outra possibilidade de determinar o valor total de elétrons aqui que tem nessa camada, seria elevando n² e multiplicando por 2. Então, nós temos aqui 2 vezes 3², 3² é igual a 9, 2 vezes 9 é igual a 18. Então, nós temos um total de 18 elétrons dessa terceira camada, nesse terceiro nível de energia aqui. Então, vamos seguir agora para o n igual a 4. Então, quando o n for igual a 4, ou seja, o nosso número quântico principal for igual a 4, quais serão as possibilidades aqui para o número quântico secundário? Como vimos, o número quântico secundário, o L, vai sempre de zero até n-1. Então, temos aqui L igual a zero, L igual a 1, L igual a 2 e L igual a 3, ou seja, n-1, e como n é igual a 4, 4-1 é igual a 3. Então, quando o L for igual a 4, nós temos essas quatro possibilidades aqui para o L, certo? E vimos também que quando o L for igual a zero, nós temos o orbital S. Quando o L for igual a 1, nós temos o orbital P. Quando o L for igual a 2, nós temos o orbital D. E quando o L for igual a 3, agora, nós temos o orbital chamado F. Essas quatro letras aqui vêm da espectroscopia atômica. E apesar de não ser mais utilizado nessa área, essas letras acabaram ficando para representar aqui esses orbitais. nós vimos também que quando temos o orbital S, nós temos uma possibilidade de orientação. Quando temos o orbital P, nós temos três possibilidades de orientação. Quando temos o orbital D, nós temos cinco possibilidades de orientação. Agora, quais seriam as possibilidades de orientação desse orbital F? Para determinar isso, nós precisamos determinar o terceiro número quântico, o ML, certo? E o ML sempre vai de um valor de menos L até L. Então, para esse L igual a 3 aqui, nós teremos o ML que vai de menos 3, depois menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, aqui nesse caso, quando L for igual a 3, nós temos aqui sete possibilidades de orientação. Então, para o orbital F, nesse caso, nós teremos sete possibilidades de orientação. Então, qual seria a quantidade total de orbitais aqui para esse N igual a 4 aqui? Então, somando esse total de orbitais aqui, nós teremos um total de 16 orbitais, certo? E nós podemos também chegar a esse valor simplesmente elevando N². E 4² é igual a 16, certo? Agora, vamos determinar o número total de elétrons que tem em cada um desses orbitais. Nesse primeiro orbital S aqui, como nós podemos ter no máximo 2 elétrons, nós teremos um total de 2 elétrons. No orbital P, um total de 6 elétrons. No orbital D, um total de 10 elétrons. e no orbital F, como nós teremos aqui sete possibilidades de orientação, nós teremos um total de, no máximo, 14 elétrons, certo? E com isso, a gente também chega à conclusão que teremos um total de 32 elétrons aqui nessa camada, ou seja, nessa quarta camada. Já que o total de elétrons aqui, a gente também pode determinar com essa expressão, 2 vezes N². E 2 vezes N, que é 4², certo? 4² é igual a 16, 2 vezes 16 é igual a 32 elétrons. Então, nós temos um total de 32 elétrons dessa quarta camada, ou nesse quarto nível de energia. Eu espero que esse exercício tenha te dado uma boa ideia de como trabalhar com os números quânticos. e também que você tenha chegado à conclusão de que cada um deles vai depender de outro número quântico. Por exemplo, o ML depende do L e o L depende do N aqui nesse caso, não é? E esse exercício também te dá uma boa ideia de como funciona a tabela periódica e todas as configurações eletrônicas. modeloslliece eles 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 e